Boa tarde, bem-vindos ao meu canal Turismo em Brasil. Hoje vamos continuar a leitura do livro Português e Linguagens, volume 7. Meu nome é Felipe, eu gostaria de convidá-los a subscrever no meu canal. Se gostar do vídeo, deixe o seu like. Não esqueça, suporte esse canal com as doações. Ative as notificações, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Siga-me no Twitter, Facebook e Instagram. Muito obrigado, vamos recomeçar. Deixe seu comentário, faça sua pergunta. Tempo Hoje, ontem, amanhã, sempre, nunca, jamais. Mais, na semana passada, daqui a dois anos, numa tarde, às vezes, de vez em quando, cedo, etc. Lugar, aqui, ali, acolá, na esquina, em casa, no estádio, no meio da rua, etc. Modo Devagar, rápido, com cuidado, mal, melhor, pior, bem e quase todos os advérbios terminados em mente. Regularmente, gradativamente, valorosamente. Intensidade Muito, pouco, bem, tão, tanto, bastante, quase, mais, etc. Afirmação Sim, realmente, certamente Negação Não Nem Dúvida Talvez, possivelmente, provavelmente Acaso Quem sabe, etc. Meio instrumento Cortar a faca Escrever a mão Bater com uma flor Viajar de avião Andar a pé Eis nesta tira um dos raros casos em que um advérbio terminado em mente Não é de modo, mas de tempo Fome Permanentemente Exercícios Leio o texto a seguir para responder as questões 1 e 2 Uma das invenções que a ficção científica inventou Viagem à Lua Imaginada em 1865 do livro Della Torre e Della Lune De Júlio Verne Realizada em 1968 Astronautas orbitam a Terra, a Lua 1969, Astronautas na Lua Na história bolada por Verne Três sujeitos se lançam à Lua em uma espaçonave Disparada por canhão de 275 metros Quase 100 anos antes de Yuri Gagari se tornar o primeiro homem a sair da Terra Verne se aproximou da realidade O francês também acertou o número de tripulantes Previu a falta de peso no espaço As dimensões da cabine e a base de lançamento Flórida Pela proximidade do Equador Onde a Terra gira mais rápido Finalmente propôs que na volta a nave pousasse na água Mas errou feio na maneira de pôr a nave em órbita, certo? Nem tanto Cientistas querem um canhão semelhante ao do livro Para lançar cargas Rumo à Estação Espacial Internacional Identifique o valor semântico dos advérbios e das locuções adverbais destacadas no texto O texto estabelece uma comparação entre o que foi imaginado na ficção de Júlio Verne E o que acontece na realidade científica Considerando essa comparação Explique por que anoteço tantos advérbios e locuções adverbiais Para isso, leve em conta os valores semânticos desta classe de palavras Leia os enunciados a seguir, extraí-os de revistas Depois, identifique e classifique os advérbios e locuções adverbiais De acordo com seu valor semântico Ao redor do mundo, tesouros preciosos se escondem em navios que afundaram A tecnologia moderna está ajudando a localizar essas esquezas perdidas Mas a quem elas pertencem? Natal trilha o ano todo Berço do folclorista Câmara Cascudo A capital do Rio Grande do Norte Muito além dos dias de sol, reagir para todos os gostos Alimentos Comer mal pode viciar tanto quanto as drogas Complete as frases a seguir com advérbios ou locuções adverbiais Conforme as indicações feitas em parentes Tempo Meio ou instrumento Eu viajar de Eu viajar de Os resultados dos testes Tempo Não chegaram O bebê da Mariana Tempo Nasceu Acho que ela vai voltar Tempo e tempo Manter-se no veículo da frente É uma medida de segurança Lugar Eu lembro que tempo Tem hoje, amanhã, ontem, sempre, nunca, jamais Na semana passada, daqui a dois anos Uma tarde, às vezes De vez em quando Conte um fato interessante ocorrido com você Ao edir seu texto Empregue pelo menos cinco adverbos ou locuções adverbiais Que expressam as seguintes noções Tempo, lugar, causa, moda, intensidade Dependendo do texto Do contexto Alguns adjetivos podem assumir o papel de adverbos de modo Veja Esta lapiseira está muito cara Adjetivo referente ao substantivo lapiseira Estas lapiseiras estão custando muito caro Adverbos de modo Referente ao verbo custar Identifique os pares de frases a seguir Se a palavra em destaque é adjetivo ou adverbo Na nossa viagem deu tudo errado Ele pegou o ônibus errado Era uma aluna certa para apresentar o trabalho Ela sempre estudou certo Era um funcionário lento para o trabalho E se funcionar o trabalho é lento demais Você está andando rápido Minha mãe é rápida no trânsito O adverbio também acompanha os nomes Embora o papel essencial do adverbio Seja o de modificar os verbos Excepcionalmente ele pode acompanhar Categórias como o substantivo O adjetivo e o próprio adverbo Atribuindo-lhes intensidade Veja Ela já é quase uma mulher Adverbio de intensidade Mulher Substantivo Eles ficaram muito satisfeitos Muito Adverbio de intensidade Satisfeitos Adjetivo Ele ficou tão perto Tão Adverbio de intensidade Perto Adverbio De mim que estremeci Para saber se a palavra está empregada Como adjetivo ou adverbio Lembre que o adverbio não se reflexiona em número e gênero E o adjetivo sim Além disso, o adverbio acompanha o verbo Enquanto o adjetivo acompanha o substantivo O adverbio na construção do texto Leia este poema do escritor suíço Rens Mans História de janela número 2 No muro o gato Na árvore o passarinho Agora o gato na árvore Passarinho no muro Na janela uma criança rindo Uma das qualidades do poema está em a economia de recurso Isto é No fato de que com poucas palavras Os poetas conseguem, por exemplo Escrever uma cena do cotidiano e extrair poesia dela No poema lido Em cada uma das estrofes Pelo menos um verbo foi suprimido Descubra que verbo ou que verbos estão subentendidos em cada uma das frases Os adverbios ou locuções adverbiais Têm um papel destacado na construção desse poema Identifique-os e classifique-os Considerado o que está acontecendo entre o gato e o passarinho Por que, na sua opinião, os adverbios e locuções adverbiais desse tipo São tão importantes nesse poema? Muito obrigado Depois continuaremos na semântica e discurso Não esqueça de se inscrever no canal Compartilhe esse vídeo